O Hospital de Amor é uma prova de que ninguém faz nada sozinho. E eu tô aqui com duas grandes mulheres que vão contar pra gente o porquê isso é verdade. Seja bem-vinda, Lu, seja bem-vinda, Soninha. É um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho de como que esse projeto Mulheres do Agro se tornou real. Primeiro, obrigado por poder estar aqui no Hospital do Amor e por esse convite que eu falo que é um chamado, né? É um chamado muito especial. E esse projeto surgiu no evento da Gija. Eu estava com a Gija e o Sr. Henrique disse assim, eu tenho um chamado especial pra vocês, Mulheres do Agro. E quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, olha o tamanho da responsabilidade. Nós temos as carretas. E a hora que ele me disse isso sobre o projeto, eu disse, eu preciso trazer a Sônia Bonato pra esse time. Porque nós mobilizamos mulheres. Então, através dos nossos eventos, através do nosso trabalho, das nossas palestras. Então, é um movimento muito significativo. Mas tocar essas mulheres pra que elas conhecessem o Hospital do Amor. E o dia de hoje tem sido muito emblemático. Porque é o dia que nós estamos lançando essas sementes ao solo e um solo fértil. Porque cada uma, tem mulheres do Brasil todo aqui, cada uma vai, de fato, germinar essa semente. É tudo semente boa. Então, surgiu no Farm Beer, que é o evento da Gija. E o próprio Henrique me fez esse pedido junto com a Gija. Falou, vamos juntos. Eu estive aqui no Hospital do Amor, me encantei pelo projeto. E trouxe a minha grande parceira, a Sônia, pra essa empreitada. Sônia, eu queria que você me contasse aí a emoção do dia de hoje. A gente tá aqui com quase 200 mulheres, do Brasil inteiro. Todas do agro. E todas num objetivo. Eu queria que você me falasse um pouquinho da emoção. De como foi preparar o dia de hoje. E de estar vivendo o dia de hoje. Obrigada. Estar aqui no hospital já é emocionante. É um lugar que a gente sabe que acolhe pessoas e gera vida. Eu falo assim, eu vim fazer um tratamento, mas é um tratamento pra que a vida continue. Então, pra mim, é muito emocionante estar aqui. Essas mulheres, elas ficaram todas em alvoroço quando a gente lançou, né? Que elas poderiam vir conhecer o Hospital do Amor e conhecer o trabalho que é feito aqui dentro da unidade, né? Que é uma unidade imensa, mas é uma unidade. E elas começaram, elas são assim, ansiosas. Que dia que vai? Que hora que vai? Que hora que vai acontecer? Como é que vai ser? Vai ter camiseta? Quanto que é a camiseta? Então, assim, a gente começou a falar sobre isso e virou um alvoroço. Isso pra nós, assim, é muito gratificante. Porque mostra o quanto as nossas pessoas, né? Que a gente que tá organizando isso, tem a confiança dessas outras mulheres. E pra juntar essas mulheres, precisa ser pessoas também que se dedicam. E hoje, elas falaram assim, o tamanho do hospital é o triplo da nossa responsabilidade. Então, eu falei, então vamos abraçar essa causa e nós vamos trabalhar, que cada uma vai ser uma sementinha na sua região, onde elas estiverem, pra que a gente possa continuar fazendo um trabalho constante, né? Precisa ser constante, pra que as carretas não parem. Ô Lu, você me falou aí que vocês já tinham uma relação. Essas mulheres, de alguma forma, já, em algum momento, elas faziam parte de uma rede ou ali pros negócios. Como que é transformar esses contatos e essa rede agora em prol de uma causa muito nobre, né? Isso. Essas mulheres, elas já vêm há algum tempo, mais de 10 anos, né, Soninha? É que a gente vem, uma mulher sobe e puxa a outra, uma sobe e puxa a outra. Então, nós vemos um processo de transformação muito contínuo, através de eventos muito bem estruturados, pra elas, exclusivos pra elas. Só que eu acho que a gente já recebe tanto, o agro, ele nos dá tanto, a gente tem um... Eu falo que somos extremamente abençoadas. E esse chamado pras mulheres é justamente o que a gente pode agora contribuir. Então, aqui, não é uma mulher que vai simplesmente fazer uma doação pro hospital, não. Aqui nós queremos embaixadoras da causa. Nós queremos que cada mulher que tá na sua região, que ela possa ser a influenciadora, que ela possa movimentar, que ela consiga tocar o coração de outras pessoas pra trazer, de fato, esse movimento pro hospital, pra que a gente possa abraçar financeiramente as carretas, porque o custo é muito alto. Então, as mulheres do agro, que estão aqui hoje, essas quase 200, elas têm essa missão. Não é uma missão de simplesmente chegar aqui, fazer uma doação e ótimo contribuir. Não, não é isso o nosso propósito. O propósito dessas mulheres aqui é que elas sejam agentes de transformação pra salvar a vida de outras mulheres. O Lu e Soninha, mais do que levar a mensagem do hospital em relação à necessidade de doação, hoje o hospital aí tem um déficit milionário e, mesmo assim, oferece um tratamento de qualidade pras mulheres que passam aqui pela prevenção, mas também levar a mensagem da prevenção, né? Da importância da prevenção. Exatamente, eu acho que é a parte mais importante que é o trabalho do hospital, né? O quanto ele leva essas mulheres uma vida mais saudável. Porque quando você faz a prevenção, hoje o doutor Júlio tava explicando pra gente, ele falou assim, uma perguntou pra ele, quantos dias eu recebo a notícia? Ele falou assim, se você receber a notícia, é 10 dias no máximo. Ela falou assim, ai, graças a Deus, porque faz dois meses que eu fiz o exame. Então, assim, olha a felicidade dessa pessoa por ter feito um exame preventivo e não ter problema nenhum. E ele falou assim, e quem tem o histórico de fazer o exame preventivo, chega numa idade, não precisa fazer mais, vai fazer periodicamente. Então, essas explicações, elas precisam chegar a essas mulheres. E as carretas estão aí pra isso, as cidades que elas vão, levam essas informações. E a gente sabe o quanto contribui pra nossa saúde. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho agora sobre a percepção de vocês em relação à grande maioria das 200 mulheres que estão aqui, não conheciam o hospital. Eu queria que vocês me falassem qual que é a percepção que já deu pra ter aí delas de ter conhecido hoje o hospital. É diferente, sabe, quando você fala o que o hospital faz, de quando ela vem, vê, experiencia. Ela passa pela experiência e pela vivência dos nossos pacientes. O que esse paciente vivencia? O que ele vê? Então, eu vi mulheres chorando, eu vi mulheres extremamente sensibilizadas. E o intuito é esse, que ela conheça, porque a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Então, nós queremos que elas amem o projeto que é feito aqui em Barretos. E agora, pelo menos, né, Soninha? Eu sinto que elas vão amar isso aqui. Vão se dedicar a uma causa muito nobre, porque elas conheceram. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Soninha, e o que muda de hoje, nesse projeto todo, Mulheres do Agro? O que muda de hoje pra aqui pra frente? O que vem por aí? Olha, eu acredito que agora as mulheres sabem, eu falo, é uma responsabilidade que a gente assume aqui hoje de estar colaborando com essa manutenção do hospital e das carretas, principalmente. Porque não é uma coisa, cara, você vai numa empresa, por exemplo, eu mesma, eu fui no dentista essa semana, falei pra ele, eu tô indo pra Barretos, você já se prepara aí? Porque a sua classe vai fazer um movimento pra mim. Então, eu acho que é esse o nosso papel. Esse é que muda na cabeça da gente. Você saber que vai ter uma doação constante pro hospital, que não é aquela, ah, não, mas eu fiz um almoço esse ano, já tá bom. Tá bom, tá ótimo fazer um almoço, fazer um jantar e doar pro hospital a renda. Mas ele precisa de dinheiro constantemente, porque aqui os pacientes é todo dia. Então, a gente também tem que entender, eu acho que é essa conscientização que as mulheres estão levando daqui hoje. O quanto se gasta pra manter tudo isso aqui e o que a gente pode fazer pra ajudar. E essa corrente com certeza só tem a crescer. Isso, agora a ideia é a gente fazer um plano estratégico mesmo, formação tática e operacional. De quais serão as ações, o que essas mulheres podem de fato fazer. Então, o seu Henrique vai trazer algumas, até algumas opções, sugestões do que elas podem fazer. Mas a gente criar algo estruturado pra um plano mais abrangente. O que a Sônia falou tem total sentido, não é uma coisa que eu vou ajudar hoje e acabou. A necessidade, ela vem cada vez crescendo mais. Então, nós precisamos aumentar os nossos esforços. Então, é traçar um plano estratégico com essas mulheres aqui, pra que elas também sejam agentes de transformação. E toquem outras mulheres pra que essas mulheres comecem. Então, esse aqui é só o início, é a pontinha do iceberg. A gente precisa ainda aprofundar muito mais dentro dessas ações. E é o que a gente vai fazer. Bom, você que tá aí em casa, vocês já sabem, o Hospital de Amor hoje tem mais de 25 unidades fixas. A gente tá aí com mais de 55 unidades móveis. E tudo isso acontece por conta dessa doação. Doação de tempo, doação de dinheiro, doação de amor, que é o mais importante. E se você tá aí em casa, você quer participar desse movimento, eu vou deixar o contato aqui na tela também, da nossa equipe de captação de recursos. Então, quem quiser ajudar, quem quiser participar desse movimento, se você tem uma ideia que pode ser aplicada aí na sua cidade, na sua região, a gente vai deixar todos os detalhes aqui. Se você quer doar, eu também vou deixar o QR Code de doação, pra que você aí de casa também faça parte dessa grande missão, dessa missão do Hospital de Amor, que é salvar vidas.